Olá pessoal, eu sou Sinata Cordeiro, corretora de imóveis em João Pessoa e Cabedelo, na Paraíba e estou aqui nesse apartamento localizado no bairro de Intermares, a poucos metros da praia pra você que busca qualidade de vida, o bairro de Intermares é excelente pra se morar sabe aquele bairro que você pensa que está veraneando um ano inteiro? então é o bairro de Intermares vamos conhecer esse apartamento com dois quartos, móveis planejados o prédio tem lazer, elevador e a pouquíssimos metros da praia vamos lá comigo? e aqui pessoal, a entrada principal a cozinha ela é americana olha só aqui ó tem o local de colocar a máquina não tem a lavanderia, certo? que eu sei que vocês vão perguntar não tem o local da lavanderia não certo? aqui a sala ela é ampla e aqui essa mesinha de vidro vai ficar certo? o pessoal está trocando ali o gás por isso que é essa zoada e aqui é um dos quartos também com móveis planejados já esse aqui fica esse aqui fica que é planejado aqui a janela está com essa essa cortina tem um ponto de ar condicionado também olha aqui e aqui o banheiro social olha o tamanho desse banheiro social bem grande, viu? bem espaçoso bem espaçoso e aqui o segundo quarto ele não tem certo suíte não esse apartamento são dois quartos sem suíte um banheiro social está bem arrumadinho esse apartamento está bem arrumado viu, gente? e aqui a varanda e olha só como é pertinho do mar olha só o mar já aqui, né? beira-mar o prédio fica beira-mar e a entrada é pela rua de trás gostaram aí desse apartamento? vamos conhecer agora um pouco da área de lazer para finalizar esse vídeo e a fachada, né? que vocês gostam também de ver a fachada do apartamento vou mostrar também para vocês tem um ponto de ar também aqui na sala posição sul esse apartamento aqui essa parte aqui é a posição sul ó, gente aqui é a piscina vou mostrar de perto para vocês e aqui, ó a parte de acesso que dá para os apartamentos e são dois elevadores e são dois elevadores vamos ver aqui, ó dois elevadores a área de lazer aqui do prédio vou mostrar um pouco aqui a parte de trás e aqui que é uma rua essa rua aqui, ó que é a rua de entrada a entrada principal do prédio fica aqui e essa aqui, gente é a vaga de garagem, ó coberta é uma vaga, certo? tem aqui um bicicletário e eu espero que tenham curtido esse nosso vídeo e se você quiser visitar já entre em contato aqui com a Sinato Imóveis que morar em Termares é morar no paraíso e olha só, gente isso aqui é a Intermares maravilhoso esse bairro, viu? eu sou suspeita em falar e olha só Obrigado.